E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gabriel e estamos aqui para mais uma aula aqui no canal da WebSchool. E é o seguinte, hoje, como você já pode ver pelo título, eu vou ensinar para vocês como publicar seus projetos no NPM. Para quem deve se lembrar, o Suíça disse que nas aulas de Node, algumas pessoas dizem que NPM significa Node Package Manager, mas ele me disse que significa gerenciador de pacotes do Javascript, como diz na página inicial do NPM. Ou seja, ele é o gerenciador de módulos que instalamos em nossos projetos. Então tá, deixa eu ver para onde vamos começar. Para publicar seus projetos, é necessário você já ter seu projeto aqui feito, que você decide publicar. Você vai precisar de um arquivo package.json, você vai acessar a raiz do seu projeto, com tudo feito. Ah, você vai precisar também de um arquivo markdown, um redmail.md, e com isso aqui, eu criei um exemplo básico aqui, testando NPM e ignore isto, que é só um projeto para teste. Então, aqui no teste.js, eu tenho aqui um console.log. Então, para configurar o package.json, você digita npm init menos y. Olha aqui, ele configurou o Dudinho, e no mesmo tempo, ele já criou aqui. Agora, você vai precisar adicionar um usuário. Você já deve ter uma conta, provavelmente, se não tem, pausa o vídeo e crie uma. NPM, add, user, tudo junto. Agora, ele vai pedir algumas informações, e você vai responder. User name. A senha não vai aparecer. Vai ficar... Ela, tipo, não vai aparecer, mas você vai estar escrevendo lá. Só vai aparecer o e-mail e o username. Beleza, ele já foi logado. Agora, para publicar, com tudo já feito aqui, npm publish. Está publicando aqui. Beleza, já foi feito. Só trazer essa página. Olha aqui, teste NPM. E está aqui o nosso markdown, que nós escrevamos aqui, teste NPM, ignore this. Não ficou muito bem feito, mas deixa assim. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Foi bem curto, mas espero que tenha ajudado muita gente. E, se caso tenha alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, que eu vou responder o máximo possível. Então, falou. Tchau. Tchau. Tchau.